Mineiras e mineiros, ao longo desses anos como deputado federal, pude realizar centenas de obras em inúmeros municípios de Minas Gerais. Melhorei a vida de milhares de pessoas. Em Brasília, participei dos grandes debates nacionais e, por isso, tenho sido considerado um dos deputados mais atuantes do Congresso Nacional. Quero continuar ajudando Minas e o Brasil, por isso, peço o seu voto 45-45.